Bom, a gasolina teve uma redução no valor, o diesel permanece ainda num valor que tem causado até mesmo indignação no bolso de muitos motoristas, porém, o que a gente hoje quer saber é o preço da cesta básica, se com essa baixa na gasolina, se permaneceu no valor que estava, se reduziu, ou se permanece ainda acompanhando devido ao aumento no preço do diesel, a gente vai começar com o Anderson, cesta básica. A gente sabe que reduziu o petróleo, porém, a cesta básica houve já uma redução, como é que está essa situação? Então, a cesta básica, infelizmente, demora um pouquinho para a gente ter uma baixa significativa nela, até porque o que mais incide em custo seria o óleo diesel e ele ainda não teve nenhuma menção de baixa tão significativa assim que diminuísse o valor da cesta básica. Infelizmente, ainda dependemos de aguardar um pouco mais. Hoje, a cesta básica custa 120 reais. Se o diesel, porventura, sofrer também uma redução, isso pode também refletir futuramente. Com certeza. O diesel vem desde a produção, desde o agronegócio, até chegar aqui na ponta para o consumidor. Tudo funciona na base do diesel. Então, se realmente houver uma baixa no óleo diesel, com certeza, as cestas básicas também vão baixar. Os produtos em si, em geral, vão baixar também. Baixa custo, baixa o valor. Então, quer dizer que mesmo fora a cesta básica, na área comercial, enfim, entre os alimentos secos e molhados, não houve redução, mesmo essa queda no valor da gasolina? Não, só da gasolina não, porque é mais para o consumidor, né? A gasolina é mais para o dia a dia, e não tanto no transporte em si, em geral, né? Veículos baixos, né? Não caminhões, carreta, que é o que é transportado. Toda alimentação hoje do Brasil é tudo via terrestre. Para quem hoje necessita realmente do transporte, que nem para vocês que precisam, acabou ficando na mesma situação? Por enquanto, sim. É muito cedo ainda para a gente avaliar uma queda significativa para o consumidor.